Fala galera linda do canal, já vá deixando seu like aí, porque vem vídeo bom pra gente aí E eu tô aqui no centro de Aracaju hoje pra mostrar como é que tá a movimentação do último dia do ano aqui pra vocês Então esse vídeo tá em perdida, eu sei que vocês vão ver muita correria A galera aqui usando os bancos, usando as lojas, a galera aqui usando todo o ambiente Então se inscreva no canal, você que quer mais vídeo, e você que é inscrito, deixa o seu like aí Que é pra gente fortalecer esses vídeos aí, vamos pra mais vídeo, que eu sei que vai ser informativo Que é alguma coisa boa que vocês vão pegar pra vocês nesses vídeos aqui, ok? Esquece do like não, hein? Vai, vai, vai 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 Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL